Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! A receita de hoje é um pão italiano sem ovos, delicioso, com sabor incrível Assistam direitinho o vídeo, gente, não pulem, porque vou dar dica de como fazer esse pão com fermento natural também Tá bom? Então, bora lá pra receita? E antes disso, já deixa o joinha, compartilha e aciona o sininho Então, bora lá pra receita! Pessoal, então vamos aqui pra nosso pão italiano Vou precisar aqui, pessoal, olha, de uma xícara e meia de leite morno Ó, morninho, igual uma madeira de bebê, tá gente? Vou colocar aqui também, olha, uma colher de sopa de fermento biológico seco Vou colocar uma colher de mel, tá gente? Uma colher de mel com a colher de sopa de mel, tá? E vamos misturar esse fermento pra ele dissolver no leite morno e o mel, uma colher de mel Quem quiser fazer e não tiver o mel, coloca duas colheres de açúcar, duas colheres rasinhas de açúcar, tá? Olha O pão italiano é pão de sal, gente Vou colocar uma colher de sopa de sal, mas depois, tá? Olha, depois que dissolveu aqui, vou colocar um potinho Aqui, gente, de iogurte natural Pessoal, a marca que vocês quiserem, que vocês gostarem, tá? O iogurte natural é a gosto, a marca que vocês quiserem, tá? Então, tá o mel E vou colocar, antes do sal, a farinha de trigo Pessoal, vou colocando farinha de trigo aos poucos Vamos usar aqui, aproximadamente, umas 700 a 800 gramas de farinha, tá? Nossa, mas esse cheiro de iogurte aqui no pão é maravilhoso Vou colocar mais uma colher aqui de farinha E agora sim, vou colocar uma colher de sopa de sal Esse pão é bem salgadinho, ele não é doce, tá, pessoal? E agora, vou colocar as mãos na massa E vou amassar e vou colocar a farinha aos tanto que precisar, aos poucos, tá? Essa receita rende dois pãos Se quiserem mais pão, se gostarem, dobre a receita Não vai ovo Tá, pessoal? Não vai ovo na massa Agora, pessoal, vou colocar a massa na bancada Colocar a massa na bancada E vou colocar aqui agora, ó Depois de sovar um pouquinho Colocar a farinha O quanto precise, né? Agora aqui, pessoal, vou colocar pra sovar junto aqui Uma colher de manteiga ou margarina, tá? Ao gosto de vocês Primeiro vou deixar a massa um pouquinho mais firme Sovar bem essa massa, esse pão Hoje tá frio, gente Muito frio Vai demorar um pouquinho pra crescer Mas não façam com pressa Deixa o tempo dele pra crescer Agora, pessoal, olha Vou abrir aqui Vou colocar uma colher de margarina Ou manteiga Tá? Vou rapar bem um potinho aqui Pessoal Não Não precisa Colocar óleo Porque já tá colocando essa manteiga, tá? Ou margarina E agora é só Sovar a massa Ela fica meio molinha assim Mas é só ir sovando que ela volta o normal Se tiver gostando da receitinha, gente Já deixa o joinha Esse joinha me ajuda muito Tá, gente? Faz o canal andar pra frente, né? Olha aí Agora é só sovar Vou sovar aqui por 10 minutos E volto com vocês Olha Fui sovando, rasgando a massa assim, ó E dobra, tá? Pega assim, pessoal Rasga e dobra Tá? E vai dobrando E vai fazendo isso, ó Estica e dobra Estica e dobra Não precisa tá sofrendo Pra sovar Só isso aqui, olha Se tiver grudando Passa um pouquinho de farinha, olha Estica, dobra Estica com a palma da mão E volta ela Estica e dobra, tá? Já sovei assim por uns 10 minutinhos A massa está maravilhosa A massa está maravilhosa Vou colocar agora aqui pra crescer Tá? Não sei Não vou falar o tempo Porque tá frio E eu vou esperar crescer Olha Vou colocar aqui Na vazia Que eu usei pra amassar E vou colocar aqui Tá? Vou tampar, gente E vamos aguardar Até que a massa Dobre de volume Assim que dobrar de volume Eu volto com vocês Pessoal Já dobrou de volume Tá? Ficou aqui por uma hora Tá meio friozinho A massa está maravilhosa Olha isso Olha que massa Vou dividir essa massa aqui Em duas Vou fazer dois pães, tá, pessoal? Com essa massa Não vou pesar Vou só dividir no meio Tá? E vou abrir essa massa aqui Precisa de farinha A gente coloca um pouquinho Na tábua Na bancada E vamos abrir Massa cheirosa Deliciosa Pessoal Eu amo pão de fermentação natural Tô fazendo esse pão aqui Com o fermento biológico Porque tem muitas pessoas, né? No canal Que não tem o fermento E querem fazer o pão Então eu estou fazendo Com o fermento Biológico Se quiserem fazer Com o fermento Natural É só trocar, pessoal O leite Né? Pela Pelo fermento Vai uma xícara e meia aqui De leite Coloquem Uma xícara e meia Do fermento Né, pessoal? Tem que agradar Todo mundo, né? Uns tem fermento Outros não tem Mas É só trocar Como eu disse E vou só Dobrar assim Tá, pessoal? Estiquei E vou só dobrar Vai enrolando aqui Olha aí Tá? Vou fazer Dois Ou três Cortinhos Assim Em cima do pão Três Cortinhos, tá? E vou colocar Aqui Na forma Agora Vou enrolar O outro E é só Enrolar Assim Tá, pessoal? Olha Isso Isso Enrolei E vou também Fazer Três Cortinhos E vamos Colocar Pra crescer Pronto, pessoal Olha Aqui está Os pães Modelados Vou tampar E agora Temos que esperar Crescer Volto com vocês Assim que tiver Num ponto De levar Pro forno Até já Os pães Já cresceu Vou levar No forno Pré-aquecido Esse forno Esse pães Pessoal A gente precisa Do forno Bem quente, tá? Então vou aquecer O forno E vou levar Pra assar Nos 180 graus Aí volto Com vocês Assim que ele tiver Assado É Esses pães Pessoal São fermentação Longa Ele demora Um pouco mais Do que o pão Normal Porque ele vai Pouco fermento Né? Vai uma colher Só Então ele demora Um pouco mais Pra crescer, tá? Não se assuste Não Deixa dobrar De volume Pra depois Levar no forno Então volto Com vocês Assim que meus pães Estiverem assados Pessoal Já tirei Do forno Ficou 40 minutos No forno Tô passando Aqui ó Manteiguinha Ou margarina Se vocês Preferirem Fica Muito Saboroso E dá um brilho Todo especial No nosso pão Tá? Mas se não É opcional Se não quiserem Passar Não passem Tá? Eu passo Porque eu gosto E acho bonito Fica bem Brilhante O pão Vou deixar Só esfriar Um pouquinho E já volto Pra cortar Pra vocês Então pessoal Vou cortar Essas belezuras Aqui pra vocês Olha que lindo Que ficou pessoal O nosso pão Italiano Ainda está quente Mas olha Que coisa linda Gente Olha isso Ó E o cheiro Maravilhoso Pessoal Olha que lindo Dei uma pausa Porque estava passando Coletor de lixo Olha gente Olha isso Macio E delicioso E o cheiro Gente Maravilhoso Espero que vocês Tenham gostado Dessa maravilha De hoje Se gostou Deixa o joinha Compartilha E aciona o sininho Pra sempre receber Notificações Dos vídeos Que forem postados Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijos Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.